Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eu juvital estou na Austrália, eu gosto de falar deste jeito porque pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, dependendo de onde você está vendo este vídeo, de onde você está assistindo este vídeo. E neste vídeo em especial, nós vamos falar sobre cuidados após a sua chegada na Austrália. No Brasil, nós temos um sol rachando, mas aqui na Austrália, devido ao buraco que existe na camada de ozônio, o uso do protetor solar é imprescindível. Não sei nem se eu sei falar mais essa palavra. E eu vou falar para vocês alguns cuidados que você precisa tomar ao chegar aqui na Austrália. Cola aqui comigo! Guys, eu estou gravando este vídeo de um paraíso que se chama Palm Cove, que fica aqui em Cairns, diretamente da Austrália. E eu estou tão feliz de estar aqui, olha este mar azulzão, maravilhoso de fundo, não sei se dá para vocês verem. Dá, dá, dá! Espera aí que às vezes o celular dá, às vezes não dá. É sério! Eu, mesmo sendo super morena, tá? Eu estou morena, né? Porque eu estou na Irlanda, depois de seis meses naquele céu nublado, eu estive viajando por alguns lugares, então agora eu estou morena. E mesmo assim, só de andar na rua, só de caminhar na rua, eu volto para casa com as bochechas queimadas, a testa toda queimada, o ombro ardendo, se eu estou de regata. Então é muito importante passar protetor solar aqui na Austrália. Não só na Austrália, tá? Protetor solar tem que ser usado diariamente, até mesmo enquanto você está trabalhando dentro de uma empresa. As próprias luzes, sabe do seu trabalho, que focam em você durante o dia? Aquelas luzes também têm raios ultravioleta. Então o que acontece? A Austrália, por exemplo, ela lança anualmente competições e testes, né? No protetor solar, para poder verificar aí qual que é o melhor, qual que não está protegendo, qual que a marca está enganando a gente, né? E aí você chega em casa todos queimados. E o que acontece? Para o rosto, por exemplo, eu te indico a utilizar o La Roche, porque ele é fenomenal. E detalhe, não adianta você passar o protetor e passou uma vez no dia, e aí você acha que você está protegido. Na verdade, eu até tenho várias marcas escuras no meu rosto, devido a não ter conhecimento. Mas você precisa reaplicar o protetor solar no seu rosto e no seu corpo a cada duas horas. Eu não sabia disso. E aí, hoje, com 34 anos de idade, a minha pele poderia estar muito melhor se eu tivesse usado o protetor solar corretamente, a cada duas horas. Aqui eu tenho, por exemplo, um Nivea 20. Fator 20 aqui na Austrália é muito baixo. Por quê? Porque realmente o sol, por mais as vezes que não esteja tão sol, tão sol, você fica queimado. Só do vento e a brisa que já passa em você. Então o 20, ele é fraco. 20 não é recomendado. Eu uso muito 20 na Europa, porque o sol não é tão forte quanto aqui. E aí, depois de estar tão branca, seis meses aí, sem ver a cor do sol, e aí eu uso muito 20 na Europa. E desde quando eu cheguei aqui na Ásia e na Austrália, eu não utilizei mais o 20. Uma das marcas que ganhou disparado em proteção e qualidade foi o Neutrodina. Então, esse daqui, por exemplo, é 70. Porém, eu já li um pouco sobre isso. A partir do 30, já é suficiente a proteção. A partir do fator 30. E o fator 30, ele protege 97% dos raios UVA, UVB, que danificam a pele, causando o envelhecimento da pele, destrói as células e também o câncer de pele. A Austrália é um dos países, aliás, é o país que mais tem casos de câncer de pele, exatamente devido a este buraco que tem na camada de ozônio. E os raios solares aqui, eles são muito, muito fortes. Então, independente se você está morando num centro de cidade, como o Sydney, ou se você está morando na praia, ou se você está morando onde tem montanhas, aqui na Austrália você precisa, é primordial, você estar sempre usando protetor solar. Então, ó, vamos esquecer o 20. Bota o 20 embora. A gente tem para o corpo e para o rosto, fator 50. E acima do, não precisa nem ser 70, acima de 30, você já está protegido. Passa bastante protetor nos seus ombros, porque o meu ombro, por exemplo, só de andar de regata, já está todo, todo vermelho. E eu não fico vermelha em lugar nenhum, praticamente. Eu não me recordo de ter ficado vermelha há muito tempo. E é isso, guys. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos materiais, dos nossos vídeos aqui da Austrália. Nós temos muitos intercambistas aqui no país, em diferentes cidades. A Austrália é um país maravilhoso, sim. Se você busca um intercâmbio para ter isso aqui, ó, de fundo. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui na minha câmera. Olha este mar. Olha a qualidade deste ar. O único barulho que tem aqui, por exemplo, é das ondas. Vários barzinhos, várias cafeterias. Tem bastante trabalho na área de hospitality. Tem bastante trabalho na área, né? Imagina só, um café que vende açaí, café do Brasil. Eles gostam muito de ter brasileiros falando sobre os benefícios do açaí, falando sobre o café brasileiro. Então, a gente viu muitos brasileiros trabalhando na área de hospitality. Cairns é uma das regiões, né, de área remota. Nós estaremos falando muito sobre as oportunidades para os brasileiros que querem ir para a Austrália e ficar o máximo possível, ou quem sabe, nem voltar para casa. Mas, claro que nada é tão fácil assim. Então, por isso que nós estamos aqui conversando com agentes de migração, tirando todas as dúvidas para passar tudo muito certinho para você. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal do Optal Intercâmbios que tem dois vídeos de utilidade pública por semana. E o nosso link do WhatsApp está aqui. Se você quer vir para a Austrália, qualquer cidade da Austrália, por favor, mande uma mensagem para a gente que vai ser um prazer te auxiliar nesta jornada. Um beijo e até o próximo vídeo.